Foram os moradores que escutaram os cinco tiros e chamaram a polícia. A PM disse que não encontrou nenhuma cápsula na rua, mas ao lado do corpo tinha uma pistola de brinquedo. Maxwell Santana de Melo tinha 17 anos. Várias passagens por receptação e porte de arma de fogo. O local escolhido pelo assassino é bem escuro. Fica ao lado de um terreno com mato alto e uma creche abandonada. Na rua, não tem câmeras de segurança, o que pode dificultar as investigações. Segundo a polícia, a vítima morava ali perto, mas ninguém da família apareceu.